Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para fazer uma análise bem tranquila, acompanhamento, na verdade, de um vídeo bem longo que a gente teve no último trimestre, da Irani, a operação de produção, principalmente de papéis e embalagens, um delta de floresta e resinas, a gente vai ver na distribuição da receita líquida novamente deste trimestre. Eu vejo como caso claro de custo de oportunidade, a Klabin como opção versus a Irani, a continuidade do que foi visto no segundo trimestre se aplica aqui novamente, explicado bem a fundo com o quadro comparativo no vídeo do trimestre passado, que é um vídeo importante e está aqui embaixo para entender justamente de onde estamos indo. Então é importante ver o vídeo. Essa diferença não por desabono, a Irani, eu vejo espaço ainda para continuidade, alguma continuidade na evolução da operação ali, mas pelo descasamento da precificação versus o operacional financeiro Klabin contra a Irani. Contra, modo de dizer assim, mas comparativamente com a Irani. Que como a gente pode ver na tela, no que tange a precificação, a gente teve uma continuidade desse descasamento, com uma evolução dos ativos da Irani, ampliando mais ainda a discrepância preço versus operacional. A gente passa por um do deal, Jansen, com um resultado bem estável da Irani, tanto o year-on-year versus o mês do período no passado, quanto o quarter-on-quarter versus o trimestre anterior. A abertura da receita líquida por segmento aí na tela, nada demais, só para a gente ter uma noção, mas dá para ver que é bem mais embalagem de papel. A abertura das contas na sequência, receita líquida com crescimento de 2,1%, basicamente estável versus o mês do período do ano passado. Para a informação, eu vou dar os dados da Klabin também, então a Klabin no mesmo período, uma evolução de 26%, o EBIT ajustado com uma queda de 2,1% versus o mês do período do ano passado, a Klabin com uma evolução de 20%, a margem de 31,1% versus 32,4% do mesmo período do ano anterior, o que significa uma queda, e a Klabin com uma margem de 42%. Lucro líquido com uma queda de 2,1% versus o mês do período do ano passado, a Klabin com um aumento de 69%, a margem líquida aqui de 21,6%, e a gente pode pensar, talvez a Klabin esteja crescendo sob uma base pequena, mas a Klabin tem uma margem de 37,4% margem líquida. Então, claramente, não dá para comparar a evolução dos dois nesse year on year. A alavancagem na tela, muito controlada, em 1,18 vezes, dívida líquida sobre EBITDA, bem alinhada, a gente já tinha comentado isso anteriormente, eles não estão propriamente dos mais ousados no que tange de alavancagem, no que tange de financiamento de investimentos com capital de terceiro, a Klabin em 2,7 vezes, com projetos faraônicos sendo tocados. Investimentos concentrados na plataforma Gaia, tem mais detalhes na apresentação aqui, a gente tem apenas a execução física na tela, mas dá para ter, tem uns três ou quatro slides lá comentando isso, falando mais a fundo, eu não vejo por que estender demais, mas são investimentos de padrão consideravelmente menor do que a Puma 2 e por aí vai, que é o caso ali da Klabin. Diga de passagem a vídeo da Klabin, da análise do terceiro trimestre, já no canal, para quem é novo no canal ou não está sabendo. Vale lembrar, o forte programa de recompra de ações, a segunda etapa, se não me engano, aqui eu vejo como uma ideia questionável, dada a forte evolução no preço do ativo, então você está comprando ações para remunerar o acionista. Em um momento que já está consideravelmente alto o preço, pelo menos no comparativo com o Klabin, claramente, consideravelmente acima, versus operação financeira, o espaço para investimento e crescimento deixa de ser ocupado por esse capital que poderia ser usado para investimentos mais agressivos. Então, eu não vejo isso como uma ótima ideia, mas volto a reforçar. Cada um, cada um só, pontuando aqui, que de fato eu vejo como questionável. Isso dito, eu vejo espaço para a continuidade do crescimento operacional da Irani, dado justamente os investimentos, a melhoria contínua da operação, agora uma travada, mas deve ter uma continuidade com os novos investimentos entrando em ação, com reflexo positivo no preço, então a parte do preço deve continuar evoluindo, mas a discrepância entre a precificação e o operacional financeiro, quando comparado com a Klabin, aliado aos investimentos que a Klabin está fazendo de uma forma consideravelmente mais agressiva, me fazem ver a Klabin como a melhor opção de investimento disparado no comparativo aqui. Em um mundo onde tem Klabin com esse nível de preço, como opção, eu não vejo sentido algum em alocar qualquer capital na Irani. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um grande detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã com Movimentos da Semana e possivelmente uma outra análise, tá galera? Valeu, beijão!